Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvinte da Rádio Senado, telespectadores do TV Senado, Senhor Presidente, eu vim nesta tarde, hoje, me confraternizar com a campanha da Fraternidade de 2015, cujo lema é, eu vim para servir, eu vim para servir. Senhor Presidente, quero dedicar nossa fala com relação aos políticos do nosso país. Refiro-me desde a presidência da República até o prefeito vereador do Rio Grande do Sul, até o meu estado de Roraima, lá no Extremo Norte. Hoje queremos ressaltar a importância do político dentro da sociedade para fazermos uma ponte com o lema eu vim para servir, o lema da fraternidade. Queremos, senhor Presidente, chamar os governantes brasileiros para refletirmos sobre a campanha da Fraternidade deste ano. Os nossos eleitores votaram em nós, acreditando que serviríamos à sociedade. As nossas promessas de campanha traziam encardenadamente o compromisso de que, se eleitos, serviríamos à sociedade e à nação. Excelentíssimos, senhores colegas e colegas, podemos, não podemos decepcionar os nossos eleitores. Se perguntarem como podemos servir, temos a ousadia de sugerir que não nos deixemos cair em tentação de enveredar pelo caminho da corrupção, como muitos políticos hoje fazem na questão, na sangria, hoje, do Lava Jato. Trabalhamos com afinco para melhorarmos a nossa imagem perante a sociedade. Peçamos iluminação para aprovarmos leis que melhorem as relações humanas, hoje tão disputadas com a tecnologia, com a falta de emprego, crescimento e violência, como acabamos de ouvir, ainda agora, o senador Amorim fazer um relato do seu Estado. Senhores senadores, senhoras senadoras, nossos eleitores que, em nós, que têm em nós a esperança de uma escola melhor, a conservação de direitos humanos, de uma melhoria dos hospitais, para que a doença possa ser atendida sem ver o aumento de seu sofrimento, assim como a melhoria do transporte público. Gostaríamos de ficar apenas com esses exemplos, embora a lista seja tão grande. Cada voto que manifestamos nas leis em favor da sociedade abre um sorriso pelo Brasil afora. Cada voto melhora a vida de milhões de eleitores. Em nossas campanhas, em nossas campanhas eleitorais, deveríamos ter adotado o lema ser eleito ou vou à Brasília para servir, para servir. Cada vez que cruzamos as portas deste Parlamento, deveríamos dizer estou aqui ou vi aqui para servir, servir com honestidade, com dignidade, a um povo que está ansioso de políticos sérios e responsáveis nesse país. Por outro lado, senhor presidente, prestamos um desserviço à sociedade quando não nos envolvemos com afinco nas questões nacionais que afringem o nosso povo, quando nos permitimos aceitar favores nem sempre republicanos, como hoje é visto na Operação Lava Jato. Uma vergonha para a nação, uma vergonha para o povo brasileiro. Finalizando, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, queremos ressaltar que os vocábulos político e servir não são sinônimos, mas são intrínsecos. Existe uma ligação entre eles. Político que não serve, não serve para ser político. Portanto, senhor presidente, eu queria aproveitar essa campanha da fraternidade e trazer para essa Casa uma reflexão do nosso comportamento e dos nossos serviços à sociedade, que eles esperam, sem nenhuma dúvida, um político servindo à nação e ao nosso povo e não envolvido em corrupção. Muito obrigado, senhor presidente.